Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho This Quirrell, do Terry Pratchett. Por onde começar? Bem, na verdade não é muito tão fácil dizer por onde começar a ler esta série. Ou melhor, há algumas hipóteses. Primeira hipótese, ler por ordem. Começar no The Color of Magic. Seguir para o The Light Fantastic. E depois continuar pela ordem dos livros. Eu posso deixar depois um link na descrição para a página do Goodreads onde vocês podem ver os livros todos pela ordem deles. Desde o 1º ao 41, passando por alguns contos pelo meio. Mas há outra maneira que vocês podem ler, se estiverem mais interessados, em ler por temáticas. Ou ler por subséries que existem dentro da série This Quirrell. E isso é uma das coisas que eu vou mostrar hoje. Vou mostrar-vos as séries completas. Vou mostrar-vos alguns livros que também são standalone. São poucos. Mas ainda são alguns. E falar um bocadinho sobre cada uma das subséries. Eu ainda não comecei todas as subséries. Porque lá está. Eu estou a lê-los mais ou menos por ordem. Há quem diga que estes livros podem ser lidos? Ou seja, podem começar por um qualquer. Pedece-vos começar pelo Morte. Pedece-vos começar pelo Equal Rights. Pedece-vos começar pelo Going Postal. Podem começar. E de certa maneira sim. Porque qualquer um dos livros funciona como uma unidade. E o Terry Pratchett teve sempre o cuidado de referenciar sempre pequenas coisas. Como por exemplo This Quirrell. O que é que é o This Quirrell? O This Quirrell é um mundo que vai... Que está em cima... Não é que tinha nada que tinha essa imagem. Não. Que está em cima de uma tartaruga. Que está... Que entretanto tem quatro elefantes. E depois é o This Quirrell. Sim. O This Quirrell é como se fosse um planeta plano. E tem o seu próprio sistema de magia. De ciências. De tudo e mais há uma coisa. A cidade principal é Ankh. Ankh Markpork. E é referenciada muitas vezes em vários livros. É uma cidade de muitos seus géneros. Por acaso tem uma característica que me faz lembrar o rio da minha cidade. Como era há uns anos atrás. Agora já não é assim. O rio da minha cidade cheirava mal. E estava sempre porco. E isso é uma coisa que acontece em Ankh Markpork. E por isso mesmo. É um detalhe interessante. É uma cidade que não há um reino. É uma cidade que tem um patrício. Ou seja, tem alguém que manda. Tem várias organizações. Por exemplo, os ladrões têm uma organização. É também onde é a Universidade dos Feiticeiros. Exclusiva para homens, obviamente. Vocês depois lendo os livros percebem o porquê. Porque os homens são feiticeiros. As senhoras são bruxas. Não há misturas. Enfim. Só alguns detalhes. Eu acho que estes livros têm muita crítica. Mas ao mesmo tempo é entregue de uma maneira que a pessoa pode vê-los como se fosse crítica social. Ou como apenas um facto. Muito humor. Mas eu acho que são livros que a pessoa precisa de ter conhecimento, por exemplo, do que é que é o standard em alguns livros de fantasia. Porque ele brinca com aquilo que nós estamos habituados a que seja a normalidade. E eu acho que essa parte é muito interessante. Eu vou começar então pela primeira série que aparece. Os primeiros livros que foram publicados. E qual é uma série que talvez seja aquela que eu tenho lido mais até agora. Eu gosto imenso desta personagem. Portanto, é a personagem do Rincewind. Rincewind é o nosso mágico de serviço. Que é uma nulidade a fazer magia. Portanto, para isso é interessante. Foi expulso da universidade. Porque ele ainda estava a estudar para ser um feiticeiro. Mas ele teve o azar de ser atacado por um livro. Porque existe uma biblioteca super interessante na Universidade de Pós Feiticeiros. E essa biblioteca... Portanto, os livros estão dentro da magia. Não se pode aceder aos livros de qualquer maneira. Porque está lá dentro a magia. E a magia tem vontade própria. E ele é atacado por um livro e fica com um dos feitiços. É o único feitiço que ele tem na cabeça. Um dos feitiços que pode provocar o fim do mundo. Portanto, não interessa aos outros feiticeiros que ele faça magia. Porque senão, desastres podem acontecer. E na verdade, é que os desastres estão sempre à procura do Rincewind. O Rincewind é um anti-herói. Portanto, se há uma luta, o que é que o Rincewind faz é fugir. Esconder-se. Pôr-se a milhas do sítio onde está a haver o conflito. Portanto, como podem perceber, isto resulta sempre em situações muito caricatas e muito interessantes. No primeiro livro, nós conhecemos o Rincewind e o primeiro turista do Discworld. Meu Deus. É hilariante as coisas à volta do turista. Esse turista traz uma personagem muito querida para mim. que é... É esta, exatamente. Que é uma arca onde ele levava a sua... Aliás, não é arca. Que chama-se bagagem. E a bagagem tem pés, vontade própria. E a bagagem depois vai passar a aparecer em todos os livros do Rincewind. Pronto, e a bagagem tem vontade própria e tem vida própria. E se alguém se mete com o seu dono... É... Não fica muito bem. Porque a bagagem come. Pessoas. Opá, situações com a bagagem são absolutamente caricatas. Portanto, agora vou mostrar-vos os livros. Por ordem. Os únicos livros que eu sei que estão mesmo ligados e que vocês têm que os ler por ordem É o primeiro e o segundo. Que é aqui o The Color of Magic e o The Light Fantastic. Porque este livro acaba num cliffhanger e depois as coisas são resolvidas neste livro. Neste livro nós conhecemos pela primeira vez os heróis. E o que é que são os heróis na série This World. E é absolutamente hilariante. Porque os heróis, vocês estão a ver estas figuras aqui. Isto é um herói e isto é outro. Os heróis vestem-se como se fossem bárbaros. E comportam-se como se fossem bárbaros. Muito fixe. Nestes dois livros nós temos o conhecimento... Descobrimos como é que... Como é que é a geografia do This World. E percebemos também como é que funciona um pouco a Ankh-Morpork. Eu tenho dificuldade em dizer aqui o nome desta cidade. E vamos viajar um bocadinho pelo This World. Depois o terceiro livro é o... Da série do Rinswine. É o Sorcery. Eric. Interesting Times. E como podem ver estas capas têm sempre assim imensos detalhes. E depois é geríssimo a pessoa estar a ler o livro e ir descobrindo O que é que eles se referem. The Last Continent. The Last Hero. E o último é... Unseen Academicals. E este passa-se na... Na universidade. Eu acho que vai ser um livro muito interessante. Ainda falta muito para lá chegar. Mas é um livro em que... Toda a gente vai andar maluca por um desporto. Qualquer. Que eu acho que é tipo futebol. E eu acho que vai... Vai... Vão existir situações muito caricatas. E tem aqui na capa uma das minhas personagens preferidas que aparece logo no primeiro livro do... Hum... Da série Discworld. Que é o... Orangotango. Que é o bibliotecário. Da biblioteca da Universidade dos Mágicos. Ele era um bibliotecário normal. Ele foi transformado em Orangotango. Mas não quer voltar a ser humano. Ele quer continuar a ser Orangotango. Tem muitas vantagens. E vocês ao longo dos livros vão perceber quais são as vantagens. É hilariante. Depois a segunda série que aparece. E que eu acho que não é uma série muito interessante. É a série das bruxas. E é onde também o Terry Pratchett vai brincar com... Tudo aquilo que vocês possam alguma vez ter pensado sobre bruxas. Portanto vai brincar com os clichés todos possíveis e imaginários. O primeiro livro é Equal Rights. Em que nós temos uma personagem principal. Que é esta miúda. Hum... Que... Como é que eu vou explicar isto? Os feiticeiros só são feiticeiros se forem o oitavo filho do oitavo filho. Isto é extremamente importante. E normalmente para serem feiticeiros há um feiticeiro que lhe tem que lhes dar o... Como é que se diz? Vocês estão a ver o Gandalf e a sua bengala? Basicamente é isso. É o staff. Eu não me estou a lembrar do que é equivalente em português. E o Google está-me a traduzir por staff, por funcionários. E não é isso que eu quero. Hum... Só que no início deste livro isso é passado a uma criança que não é de sexo masculino. E então vai acontecer coisas muito interessantes. Posso ler só aqui esta frasinha fantástica. É o que está cá atrás. Pronto. The last thing the wizard Drum Billet did before Dad laid a bony hand on his shoulder was to pass on his staff of power to the eighth son of an eighth son. Unfortunately for his colleagues in the chauvinistic, not to say misogynist, world of magic, he failed to check on the newborn baby sex. Yes. E depois vamos conhecer três bruxas que são as bruxas que aparecem sempre nesta série ou que fazem parte regularmente desta série. E como esta criança que não era suposto ir para a Universidade dos Feiticeiros vai para a Universidade dos Feiticeiros. Depois no segundo livro é o Weird Sisters. Também muito, muito interessante. Depois regressamos a elas com o Witches Abroad. Porque sim, estas bruxas normalmente não saem muito do seu sítio. E devemos conhecer... Os nomes destas bruxas é a Granny Witherwax, Nanny Og e Magret Garlic. Nomes fantásticos. O terceiro livro é Lords and Ladies. E eu acho que este é um reconto de Midsummer Night's Dream. Ou pelo menos é inspirado. Na seguida temos o Masquerade. Porque acontece no livro anterior, há uma das bruxas que quando está a ver teatro, ela não percebe. Neste caso vai ser ópera. Portanto, imaginam que vai ser giríssimo. E o último livro da série das bruxas é o Carpe Jugalon. Se estão a pensar em Drácula ou em vampiros, meus amigos, estão corretos. Eu acho que este senhor aqui há de ser o Drácula lá do sítio. Como podem ver, é super divertido. A série seguinte é a série da morte. Eu da série da morte ainda só li um. E é interessante. Esta morte gosta de... Ela aborrece. E até mesmo todo o sistema à volta da morte é absolutamente interessante. Neste primeiro livro que se chama Morte, ela procura um assistente. E o que é bom, é bom a morte ter um assistente porque ela não pode estar sempre em todos os sítios. Apesar dela estar sempre a trabalhar. Sempre, sempre, sempre a trabalhar. Nunca tem um dia de descanso. Até ter o assistente. Só que o assistente é humano e erra e... É hilariante as cenas em que eles se metem. Depois, de seguida, é o The Reaper Man. Mais uma vez, eu acho que o que vai acontecer é o morte vai se cansar do seu trabalho e vai tentar gerir uma quinta. E desastres acontecem, obviamente. O terceiro é Soul Music. Segundo aquilo que eu estou a perceber porque tem mesmo a ver com a música. Acho que vai ser muito, muito interessante. Aquilo que eu já tenho mostrado mais que uma vez, Rock Father. porque no This World não existe o dia de Natal, existe o Rock Father Day. E... A morte vai querer substituir o Rock Father. Em desastres acontecem. E por último, por acaso, este é dos livros desta série que eu gosto menos da capa. Teeth of Time. Este livro, por acaso, não sei. Não sei muito, muito bem o que é que vai acontecer neste livro. Sei que existem os Monks of History, que basicamente gerem o tempo. Portanto, aquilo que não precisa de tanto tempo roubam para outros sítios. Ou tiram, distribuem. Fazem a distribuição do tempo. Sei que vai meter o quinto Cavaleiro do Apocalipse. Que deixou os Cavaleiros do Apocalipse antes de eles serem famosos. Só isto dá-me vontade de rir. Portanto, acho que também vai ser interessante. Mas é assim, vocês, a personagem da morte é uma personagem que vai aparecendo em todos os livros. Por isso é que eu digo que se a pessoa ler os livros por ordem, vai conhecendo os lugares, vai conhecendo os sítios. E quando depois aparece num livro de uma série muito específica, a pessoa já sabe algumas coisas. Então ela já sabe mais coisas e não fica às aranhas. A próxima série é a série maior de todas. Que é a série dos igualmas. City Watch. Basicamente, o equivalente à polícia da cidade Ankh-Morpork. Eles são, para aí, três ou quatro tipos. São losers. Completamente losers. São desajeitados. Bêbados. Corruptos. Tudo o que possam pensar de mal. Eles são. E o primeiro livro é Guards, Guards. Foi o único que eu li e foi talvez um dos livros que eu já li do qual me fez rir mais. Diverti-me imenso. A personagem, talvez, principal seja o Captain Sam Vines. E ele não está muito contente porque ele é um bêbado. Mas para resolver a situação em que a cidade se vai meter, vai ter que enfrentar a sobriedade. E não é fixe enfrentar a sobriedade. Depois, este é um livro em que aparecem dragões. Portanto, e há magia à mistura também. E ninguém consegue controlar os dragões. Portanto, eles precisam de um herói para derrotar os dragões. É um livro que também brinca muito com essa coisa dos heróis. E do facto, nas histórias de fantasia, de haver sempre um herói que... Ou alguém que vai reclamar um reino. Que é filho de não sei quem. Que tem um... Uma roupa que está... Existe uma lenda em que ele vem vestido com não sei o quê. E que tem uma espada herdada. E, pronto, esses elementos fazem parte da lenda. E quando as pessoas vêem essa pessoa, já sabem que... Ah, este é o próximo... Só que em Mark Pork isso não acontece. Porque cada vez que alguém é identificado com esse tipo de... De figura... Não dura muito tempo. Quando não dura muito... E aqueles que duram? Normalmente são losers. E vão parar a City Watch. Obviamente que ninguém espera que a City Watch vá salvar o dia. Mas eles lá o conseguem fazer. À maneira deles, obviamente. Mas conseguem fazê-lo. O segundo livro desta série é Men at Arms. E... Não faço grande ideia sobre o que é que é. Mas penso que vai ser... Ok. Vai aparecer um novo... Um novo elemento da City Watch. Que acho que também vai ser interessante para aquilo que está aqui escrito atrás. Feet of Clay. Jingo. The Fifth Element. Que é uma das minhas capas preferidas. Porque eu gosto de elefantes. Night Watch. Tud. E... Snuff. Este é por acaso de vídeos que eu tenho visto de pessoas que gostam do This World. É uma das séries que... Há muita gente a gostar. Porque tem... É talvez das séries em que tem tudo um pouco. Tem aventura. Tem humor. Tem... Imensas personagens. Eu acho que... Há sempre personagens novas a aparecer. Há também personagens que... Eu já não me recordo. Se aqui no Guards Guards. Eu sei que o Arangotango aparece. Não me recordo se o Rinswine chega a aparecer. Mas tenho uma vaga ideia que sim. Depois... Uma outra série. É uma das séries mais pequenas. Chama-se Industrial Revolution. E eu acho que vai ser hilariante. Eu acho que ainda não li nada. Mas por aquilo que está aqui... Parece-me que vai ser mesmo super hilariante. O primeiro é... Moving Pictures. Os filmes vão chegar a This World. Eu acho que isso vai... Criar situações absolutamente hilariantes. The Truth. Os jornais vão chegar a This World. Monstrous Regiment. Monstrous Regiment. Em que... Vai haver guerra. Há uma guerra a decorrer. E a nossa personagem principal... Vai tentar... Procurar... O seu irmão. Portanto... Também me parece interessante. Mas... Lá está. O que eu estava a dizer. Eu acho que ainda nem comecei. Depois... Uma série que... Tem também bastantes fãs. Talvez por... Ser... Mais infantil juvenil. Nós temos também uma personagem principal. É a série Tiffany Aking. E... Eu acho que também não comecei a ler. Só... Só... Só agora há pouco tempo é que comprei estes livros. E não sei... Grande coisa. A não ser... Que este é o primeiro. The We Free Man. E... Eu penso que... Tiffany Aking. É... Tipo uma pastora. Quase acontecem nos anos. Vai se tornar... Eu não sei se é faticeira. Se é bruxa. Or something in between. E... Pronto. The We Free Man. Estas criaturazinhas fantásticas que aparecem aqui na... Mas vão ajudá-la. A encontrar... Really? A encontrar o seu irmão desaparecido. A arma... De... De Tiffany. É uma... É uma frigideira. Cómico. O seu livro de magia chama-se... Era da sua querida avózinha e chama-se... Diseases of the sheep. E... Depois são os de... The We Free Man. Que são estes... São os... Neck McFiegel. Ok... Ok... Já percebi... Que são estas criaturas que foram... Foram... Expulsas da Fairland. Por... Por estarem bêbados e criarem... Mayhem. Desordem. Portanto... Como podem ver... Isto... Promete ser... Extremamente... Cómico. Se quiserem começar por esta série e não estiverem ainda muito confortáveis a ler em inglês, existe em português. É o único livro desta série que existe em português. Traduzido. Pela... E foi publicado pela saída da emergência. Depois... O livro seguinte desta série é... A Hat Full of Sky. Wintersmith. I Shall Wear Midnight. E por último... E este é o último livro da série This World. This World. The Shepherd's Crown. Porque infelizmente o Terry Pratchett faleceu. E não havia mais livros. De seguida ainda há mais séries. Uma das séries também mais pequenas. E é a última série. É a série Moist... Moist Von Lipwig. Que é o nome de uma personagem. Ora, esta personagem... Ele é um conman. E... Eu acho que em todos os livros é isso que nós vamos ver. Ele e os seus estratagemas. O primeiro é Going Postal. E... Ele é preso. E tem duas... Duas hipóteses. Ou é enforcado. Ou tem que pôr o sistema postal de Hank Mark Park a funcionar. Ele escolhe, obviamente, pôr o sistema postal a funcionar. Portanto, ao mesmo tempo, ele vai ter que... Lizar com uma série de personagens interessantes. E entregar o correio. Parece-me muito interessante. Depois, o segundo é o Making Money. O segundo é o Making Money. E este não sei. Será que ele vai tentar... Hum... Parece-me que sim. Vai tentar-se meter-se na indústria bancária. Provavelmente. Não sei. Iremos descobrir quando de lá chegar. E o último é Raising Steam. Este aqui não diz o que é sobre o que é que é atrás. Portanto, esqueci-lhes aqui. Basicamente, a máquina a vapor chega a Hank Mark Mark. Também parece-me ser muito interessante. E pronto. Falta mostrar os três livros. Que não fazem parte de série nenhuma. São apenas três livros. Numa série de 41. Eu apenas li um deles. Portanto, o primeiro é aqui o Pyramid. Que eu adorei. E que... Eu não diria que era o melhor sítio para começar. Apesar de ser um stand-alone. Porque vocês... Se já conhecerem Hank Mark Mark, apesar da ação não serem Hank Mark Mark, percebem melhor um bocadinho as piadas. Sobre... Não só a cidade. E algumas das personagens. Mas também a diferença. Entre esta cidade. E... O sítio onde se passa a grande parte da ação. Que é um sítio tipo Egipto. O segundo... Não. O segundo stand-alone é o... Small Gods. E... Pronto. Exatamente. Existem deuses. Que é algo que é abordado mais ou menos em vários outros livros. Mas os deuses vivem no seu próprio mundo e nem sempre estão muito interessados nem aquilo que as pessoas do Discworld fazem. A não ser que isso lhes traga alguma diversão. Vamos ver o que é que... O que é que vai acontecer neste livro. Por acaso este livro está como novo. Não parece que foi lido. Se calhar não foi. E por último é um também fantojo juvenil que é o The Amazing Maurice and His Educated Rodents. Ah! Ainda não tinha percebido isso. O Maurice é aquele gato. Portanto, torna a coisa ainda mais interessante e cómica. Acho que vai ser interessante. Não sei se será um reconto daquele conto do... de que existe uma personagem que usa a flauta para controlar os ratos. Não me estou a lembrar do nome. É capaz de ser. Parece-me interessante. E pronto. Isto é a série do Discworld. Uma série que eu super recomendo. Em termos de edições... Eu recomendo as edições da Corgi. Não sei se vai focar. Estas edições mais antigas. Mas... Estas mais recentes também. São boas edições. Existem muitas edições destes livros. Também existem estas que são assim maiores. Eu não sei se existem todos os livros assim. Destas edições maiores. Vocês veem aqui a diferença. As edições da Doubleday. É porque assim, as da Corgi são inglesas. Eu acho que as da Doubleday são americanas. Doubleday. As de Capadura que eu vos mostrei também são da Doubleday. Ah! Falta-me mostrar aqui duas coisas que me esqueci. Se estiverem interessados nos contos. Alguns dos contos da série The Squirrel aparecem aqui neste livro. A Blink of the Screen. E existe este livro. Eu não vos posso mostrar a capa. Porque o guarda é capa. É o livro de Capadura e o guarda é capa noutro sítio. Que é o The New The Squirrel Companion. Que... Ok, podem ver aqui. Basicamente é como se fosse um glossário de... The Squirrel ATV. Em que vocês conhecem os sítios, as personagens. Que vão aparecendo em vários livros e dizem-vos em que livros é que aparecem. Eu confesso que ainda não explorei muito este livro. Eu achava que ia explorar mais. Porque obviamente é um livro que pode ter pequenos spoilers. Mas no entanto não deixa de ser interessante. Às vezes já não se lembra de algum personagem ou de algum detalhe. E pode ser um livro para ajudar nesse sentido. Não acho que seja completamente essencial. Mas que não deixa de ser interessante. Tenho perguntas sobre a série The Squirrel. Sobre o autor. Sobre o que é que acham... Por onde devem começar. Digam-me nos comentários. Eu espero que este vídeo tenha ajudado a perceber como é que funcionam as séries. E para vocês terem uma ideia também. Quão grande esta série é. Vocês não têm que ler os livros todos desta série para perceber a história toda. Muito pelo contrário. Podem ler livros soltos. Eu acho que de certa maneira faz algum sentido ler por ordem. Mais que não seja, por exemplo, ler por ordem dentro de uma série. Porque há alguma continuidade. Mas não é completamente necessário para se perceber o que é que está a passar no livro. Muito pelo contrário. Por isso, escolham a maneira que achem que é mais confortável para ler estes livros. Se tiverem perguntas deixem nos comentários. E até ao próximo vídeo.